Meu nome é Elisa Catóia, eu atuo como personal trainer e também em academia. E o que eu vejo nas academias é um sistema que não é tão integrado, na maioria dos casos os alunos não são avaliados. E aqui no treinamento e avaliação multifuncional eu consigo desenvolver isso, que é no que eu acredito, que tem que avaliar para prescrever. E eu alavanquei na minha carreira, eu criei um caminho e eu vejo os resultados dos meus alunos e isso me motiva muito. E vejo a satisfação deles, melhorando a qualidade de vida.